Música Tem uma obra aqui do lado Barulho irritante Enfim Tá começando mais um dia Já colocamos a roupa pra lavar aqui Tá batendo Aqui na máquina Ainda falta lavar a louça Que ontem a gente fez o nosso jantar E a louça ficou aqui, então vamos lavar a louça E tomar o Coffee of the Morning Se você ainda não me conhece Prazer, eu sou o Edu Mas para os íntimos aqui no canal Pode me chamar de Edu E aqui a gente tem A Fernanda dentro dessa porta Aqui tomando um banho pra gente começar Os nossos passeios do dia de hoje Porque hoje nós temos um passeio Internacional Bem, hoje pro café da manhã Nós teremos um bolo Chocolatudo Que a gente fez ontem Ele tá uma delícia A gente já comeu metade Mas vamos comer outra metade agora Também teremos aqui Uma laranja E uma maçã Que mais, que mais, que mais Um queijinho aqui E por último Mas não menos importante Uma bananinha Essa banana aqui Tá amadurecendo Mais rápido que eu previa Não é nem como se estivesse fazendo calor Agora Porque eu tô até de Chinela e meia Então Não é o calor É falta de vergonha na cara mesmo Oi, Dordi Você precisa comer mais fruta Bom dia, Fernanda Bom dia Nossa, essa obra aqui hoje Acordou a todo vapor, né? Fernanda já tá aí Com a roupinha dela Da Insider Pronta pra sair Com o meu look Insider Super confortável Super prático Pra gente que viaja Que ocupa pouco espaço na mala E o melhor de tudo É que a gente tem cupom de desconto De 12% de desconto Usando o cupom REVOLUÇÃO12 Sem cedilha Sem acento A gente vai deixar o link No primeiro comentário E na descrição do vídeo E o mais legal É que essas roupas tecnológicas Aqui da Insider Estão com mais uma tecnologia Agora eles colocam Um repelente na roupa Que aí Além de você ficar confortável Você fica protegido Bom pra um mosquito da dengue, hein? Bom pra um mosquito da dengue Bom pra ele não Bom pra nós É bom pra nós Pra ele não vai ser muito bom não Breakfast, Fernanda Vamos fazer pãozinha Na chapa E tem que ver se o suco aí Qual o frio que a gente tem pra gente fazer Pãozinho ostentação Pão com azeite Azeite tá caro, né? Azeite tá caro, né? Aprecia, tá? Azeite tá caro, né? Tem que coisar mais Acho que tem que Liquidificar mais Que café da manhã bonito, hein? Digno de café de hotel, sabe? E eu fiz uma receita aqui de frentona Uns chamam de overnight Outros chamam de pudim Ah, eu chamo de Negocinho de chia com aveia É chia, aveia e leite vegetal Aí você deixa de uma noite Do dia Na noite, assim, durante a noite Mas na noite anterior, isso, é isso que eu queria dizer Você faz a noite e come de manhã No outro dia, e aí fica tipo Um pudimzinho, assim, ó Ó, fica durinho Fica mais gostoso Aí você põe em fruta, põe em iogurte Põe em granola e fica... I'm overheating Can't hardly sleep at night Doing crazy dreaming You're the reason why Hidin' by the baby Losing my mind Don't try to save me I feel alive E chegamos aqui em Jurerê Internacional, Fernanda Estamos em áreas internacionais Mas aqui dentro do Brasil mesmo Jurerê Internacional É um bairro aqui de Florianópolis Que é o bairro mais chique Mais caro Mais elitizado 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 é a palavra E esse bairro aqui A gente pode ver Só tem umas casonas aqui, ó As casas não tem Nem portão É muito, muito chique É basicamente Um condomínio fechado Mas aberto, entendeu? É, um condomínio aberto É um condomínio aberto Aqui tem várias vagas de estacionamento Para o pessoal estacionar o carro E ir para a praia E a gente consegue ver Que tem umas mansões aqui, ó São umas mansões, assim, bonitas Assim, uma arquitetura, assim, meio americana, né? É, aquelas casas mais... Lembra até um pouquinho Aquelas casas de gramado, sabe? Mais colonial, assim Mas mais moderna Ao mesmo tempo Mais clássica E eles não estacionam qualquer carro, não Tem uma BMW ali na frente Bem, a praia fica ali no final da rua A gente vai lá conhecer Mas, Fernanda, eu estou sentindo Que aqui está um pouquinho deserto É, então dá a impressão De que as casas estão vazias E o pessoal só vem aqui Para passar as férias de verão, entendeu? E o engraçado é que a maioria das casas aqui Tem uma areazinha Fora aqui, né? Bem na entrada Com mesinha, cadeirinha Para o pessoal meio que tomar um café da tarde Um chá ali Receber alguma visita Mas fica bem de frente para a avenida Então, se você vem aqui E fica tomando um café Todo mundo vai ver É, não tem muita privacidade, né? Não tem muita privacidade Essa casa aqui Ela já distorou um pouquinho Das outras lá, né? É, então Essa casa aqui tem mais personalidade Digamos assim Tem aquela cara de aconchego, sabe? E eu lembrei de uma coisa Esse bairro aqui Ele lembra aqueles filmes Daqueles bairros Que se passam em Beverly Hills, sabe? Olha, e o nome dessa rua aqui É a Avenida das Lagostas Júriere Internacional É um bairro planejado Que surgiu aqui em Florianópolis Lá nos anos 70 Eles começaram a construir o bairro Todo planejadinho Nos anos 70 E dos anos 80 em diante Ele foi ficando cada vez mais famoso Mas essa ideia De montar esse bairro aqui Surgiu lá nos anos 50 Isso daqui era uma grande propriedade De uma área de preservação E aí teve até umas brigas Entre a população local Que não queria que transformasse isso aqui Num bairro Mas no final acabaram transformando E hoje é esse bairro chique Famosão aí Mas a gente não quer saber muito do bairro A gente quer saber da praia E pra entrar na praia Tem essa entrada aqui É uma passarela E um outro caminho aqui pelo Beach Club E como o Beach Club está fechado Acho que a gente pode escolher o Beach Club Acho que pode, né? Tem que ver se eles não fecharam aqui a entrada Aqui está a praia Olha só A praia é toda nossa, Fernanda A praia é toda nossa Exclusiva, entendeu? Gente, se vocês querem ter uma praia só de vocês Vem numa baixa temporada Olha, a praia é só sua Olha que bonito Gente, não tem uma pessoa na praia Olha, de lá até... Ah, lá na frente Lá mais pra lá tem Até umas pessoinhas lá Acho que sentado em umas cadeirinhas, né? É, ali tem uma rede de vôlei Ali tem um pessoalzinho Mas aqui está bem agradável A gente já veio aqui nessa praia Não na alta temporada Eu acho que era uma média temporada Eu acho que era feriado aquela vez Mas era baixa temporada Mas era um feriado É, e estava cheio de gente, né? Tipo, aqui nesse pedaço aqui Onde a gente está Tinha um monte de pessoinhas aqui Tudo com guarda-sol O beat club estava aberto ali Tinha a música rolando É um lugar bem badaladinho aqui Mas aí passa a temporada E fica essa paz aqui Eu gosto desse momento de paz E é sempre que a gente vem assim Tipo, no inverno Ainda não é inverno, né? Mas quando está mais frio A gente vem para a praia A gente gosta de vir Porque a gente vem aqui Apreciar a beleza A beleza, a natureza E aí às vezes as pessoas falam assim Nossa, mas vocês estão na praia E vocês estão de casaco e tal Tipo, eu estou de casaco Porque eu estou com um pouquinho de frio Assim Está um ventinho assim Aqui no sol não tanto Mas quando você passa na sombra Você já sente esse friozinho Só que eu gosto de vir aqui E apreciar essa praia aqui Só para mim Olha só isso daqui Olha essa areia branquinha aqui Que lugar bonito, né? Não, para vocês terem uma ideia A areia só tem a nossa pegada aqui O resto não tem pegada nenhuma Parece que ninguém passou por aqui É, olha aqui Só nossa pegada Hoje eu acho que fomos os únicos Que passaram nessa praia Está muito legal E acho que deve ter passado alguém aqui Mas acho que o vento Vai tampando já as pegadas Então parece que está intocável a areia Eu vou acreditar nisso Olha só como o mar está azulzinho Que bonito que está E essa praia aqui, gente É muito extensa Acho que para chegar lá na ponta da praia Vai uns 3, 4 quilômetros Caminhando aqui na praia, né? Não, e hoje o dia está bonito, né? Por isso que esse mar está bonitão Assim com essa cor Porque não tem uma nuvem no céu Eu nem acreditei que hoje Faria um dia tão bonito Porque ontem choveu o dia todo Estava horrível o tempo, assim Chuva, aquela chuva que não passava nunca Eu achei que hoje ia amanhecer Aquele nublado Aquele tempo mais chuvoso Meio mais ou menos Mas não, está Olha, um céuzão azulzinho Só que está frio Está assim Está um vento gelado No sol está gostoso Mas você vai para a sombra Já fica friozinho E eu acho que agora Está começando o frio de verdade Viu, Edward? Estamos chegando aqui no centrinho do Jurerê E é legal que aqui também Essas casas não tem portão, né? É, então a maioria das casas aqui Não tem portão Denota bastante essa sensação, né? De segurança E sabe o que eu lembrei também? Que que parece aqui? Ponta do Leste É verdade Eu acho que muito por conta Desse gramado que tem depois da calçada, né? Geralmente aqui tem a calçada E o gramado da casa Mas não Aqui tem a calçada Gramado antes Gramado depois É que nem em Ponta do Leste É igualzinho Só que eu acho que em Ponta é maior, né? Esse gramado assim E olha só essa casa Que bonita Ela tem esse pinheiro aqui na frente O teto ali todo de painel solar O povo aqui é sustentável E tem também a cadeirinha Com a mesinha ali fora, entendeu? Para você ficar tomando um cafezinho ali Só não tem muita privacidade, né? Ó, aqui tem outra casa Com essas pilastras assim Com esses desenhos assim mais clássicos Do lado de umas casas mais modernas E chegando aqui na parte do centrinho A gente já pode ver que tem prédios, né? Eu acho que podia Como é um bairro planejado Podia não ter esses fios aqui de energia Ai, eu acho que o Brasil inteiro Podia ser tudo subterrâneo Esses fios, enfeia tudo Bem, aqui no meio dos prédios A gente consegue chegar aqui Numa avenida do comércio Onde tem os comércios locais Assim, com marcas chiques É um bairro de gente rica Aí, Fernanda Deserto também Eu falo aqui Não mora muita gente, não Não, mas eu acho que Além de não morar Hoje está mais friozinho mesmo, né? Está até fazendo mais friozinho Eu também estou sentindo mais frio E eu acho que o brasileiro Tem muito essa coisa De se esconder do frio, né? A gente já foi para a Europa A gente já foi para o Uruguai Para a Argentina O pessoal lá não tem medo do frio Mesmo tendo frio O pessoal sai de casa Vai para a praia Vai de roupa para a praia De roupa de frio Fica lá apreciando Aqui no Brasil acho que não tem muito esse costume Fez um friozinho Vamos ficar em casa É, quando a gente foi lá para a Cracóvia Que estava nevando Todo mundo na rua, né? É, aqui acho que o pessoal Ou vou ficar em casa Ou vou para o shopping Porque o shopping é quentinho 15 graus Todo mundo está dentro de casa É verdade E olha só E olha só Eles criaram aqui Um gramado artificial Com uns banquinhos Para as pessoas sentarem Ficarem aqui conversando Mas não tem ninguém hoje aqui É, não tem ninguém Aqui parece uma semana Mesmo de convivência, né? As pessoas virem aqui E ficarem aproveitando o entardecer Mas hoje o pessoal está com medo do frio Bem, para lá já é a avenida principal E depois é a praia Então a gente vai para o lado de cá A gente errou o lado, Fernanda A gente estava indo para lá Não, vamos para cá Sabe o que eu estava pensando aqui agora, Edward? Que a última vez que a gente pegou frio Que a gente estava no frio Foi lá na Bósnia É verdade Faz tempo já Faz tempo A gente passou todo o inverno no Nordeste Então a gente não sentiu frio Definitivamente não E a gente pegou uns dias de friozinho Quando a gente foi para o Uruguai Ali os primeiros dias Mas também nem estava tão frio Hoje está mais frio do que os dias Que a gente estava lá no Uruguai É verdade Porque o inverno do ano passado A gente passou no Nordeste Do ano retrasado A gente foi no inverno da Europa Que é contra No verão aqui É tudo uma bagunça É, quando estava verão A gente foi para a Europa E ficamos no frio lá Depois a gente voltou aqui no Brasil A gente não vê inverno Acho que desde 2022 Eu lembro que quando a gente estava No Nordeste ano passado No inverno do ano passado A gente estava morrendo de calor A gente falava Nossa, estou com saudade de um friozinho Aí quando a gente está aqui A gente tende a lembrar somente das coisas boas E aí agora a gente Ah, estou com saudade daquele calorzinho Então parece que a grama do vizinho É sempre mais verde, né? Não, e engraçado que Eu lembro que a gente estava lá na Bahia Morrendo de calor E aí teve um dia que não estava fazendo sol Estava uma chuvinha Mas estava calor ainda Estava tipo uns 26 graus Estava bem quente Estava frio para eles, eu acho E eles estavam todos de moletom O pessoal ali na Bahia Estava todo mundo de moletom De casaco E eu entrei assim No mercado Todo mundo com frio Eu falei É, Edward Está frio? Porque Será que a gente está doente? Porque eu estou morrendo de calor Mas não Era questão de costume mesmo Eles estavam acostumados Com muito quente Aí abaixou um pouquinho a temperatura Para eles estava frio E para a gente estava muito quente Mas sei lá Eu acho que eu não queria morar Num prédio assim Onde tem todo esse comércio Aqui embaixo Acho que a noite Fica uns barulhos Música aqui Você nunca tem uma paz Completa, né? Ah não, eu prefiro morar mais afastadinho Lá no bairro Mais sem vizinho Bem, a gente decidiu procurar outro lugar para comer O pedaço do bolo estava R$21 E o salgado R$15, R$16, né? Eu achei meio salgado esse salgado Ó aqui, para a gente ter uma ideia Dos preços de um apartamento Aqui no Jureira Internacional O mais barato é R$1 milhão e R$750 mil Um apartamento de R$250 metros quadrados Com sacadinha, R$3 quartos e tal Mas acho que nem tem muito apartamento menor, né? Perto da praia e tal R$250 metros da praia, olha lá Esse daqui é R$4 milhões e R$980 mil Uma casona, né? Esse daí já é uma casa, né? R$700 metros da praia Uma casa toda amobiliada E ó, aqui eles estão construindo mais um prédio aqui, ó Isso aí, no mínimo, R$1 milhão e meio Ah, de frente para o mar? Mais, hein? E olha só, gente A gente chegou aqui num espaço de eventos Aqui, tem um palco aqui Acho que vai rolar algum show aqui Tem também uns restaurantes, tudo aqui Perdi a Fernanda A Fernanda foi lá ver o preço do... O que que vende ali? Foi ver o preço dos churros Aonde que um churros está R$25, gente? Na minha época, o churros era R$2 Olha só, uma pracinha projetada Uma praça de alimentação Arabian Food Tem comida árabe Tem comida árabe aqui Vamos comer homus e baba garuche Tudo que a gente tem em casa Às vezes a gente cai nos dilemas de comer fora Porque, às vezes, a gente não quer pagar caro por uma comida Que a gente sabe que Se a gente for fazer em casa Fica muito mais gostoso e mais barato Então, tipo, ah, vamos lá comer uma comida árabe Vamos comer um homus com alguma coisa Com pão sírio Com pão sírio A gente tem em casa tudo isso Tipo, tá lá, tem homus em casa E com pão sírio a gente compra e pronto Vou comprar um churros, acho meio indecente Pagar R$25,00 num churros Olá, você não é bom? Eu curto vocês, hein? Ah, que legal Eu também já curti Eu mostro pra eles sempre Que bacana Passeio, as viagens de vocês aqui Agora vocês chegaram no melhor lugar Sim A gente tá aqui desde oitenta e três Vocês moram aqui, né? Desde o início Começou aqui, não tinha nada Aqui não tinha nada Nós compramos uma casa Tinha dez casinhas aí que eles construíram Pra vender E nós compramos a terceira A gente encontrou uns inscritos do canal aqui Eles moram aqui em Jurerê Desde os anos oitenta Falaram que foram um dos primeiros Que vieram pra morar aqui E moraram a vida inteira aqui Legal, né? Legal, né? Muita gente Comenta aqui, né? Nos comentários Lá no Instagram Que falam que viu a gente gravando Mas ficou com vergonha Gente, a gente acha muito divertido Encontrar os inscritos A gente gosta muito A gente é um pouco tímido Mas a gente adora falar com vocês Bem, vamos lá na praia De novo Porque agora o sol está se pondo Acho que já se pôs Ó, tem uma redinha de vôlei aqui, Fernanda Eu falei que eu tinha visto essa redinha lá do outro lado que a gente estava Nossa, a areia está gelada Nossa, está muito gelada a areia Imagina essa água Ó, e fim de tarde O sol já se pôs atrás da montanha Mas sempre tem umas pessoinhas aqui, ó O pessoal aqui vem tirar foto Vem brincar Sempre tem um movimentinho Um clima bem agradável, né? Esse finzinho de tarde aqui Está bem bonito o céu ali Pôres dos sóis, meus amigos Não sei onde vocês moram Mas pode ser na cidade Pode ser na praia Seja um lugar de natureza Ou um lugar urbano Vão ver os pôres do sol Vão ver os nascer do sol Se vocês acordarem cedo Porque é muito bonito E isso ajuda muito a gente a gostar mais da vida Vai lá, Fernanda Média temperatura da água Hoje não Hoje está gelado, a gente acredita Com certeza vai estar gelado Eu que não vou colocar meu pezinho ali dentro E esse foi o vídeo, pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Deixe seu like aqui Deixe nos comentários, hein? O que vocês acharam aqui de Jurerê Internacional E fiquem ligados que ainda tem muito conteúdo aqui de Florianópolis E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí